O bairro alto, para cantar aqui comigo, o bairro alto. O bairro alto aos seus alunos, ao meu lado, e já o dia da minha vista, e saiu com os trovadores mais um bar, para fazer-se o asco-lutista. Às iguais que virás cincha, Lisboa abriu a janela, acordou em sua sal. E também as atua, e desde o meio da Lisboa, vai cantar o bairro alto. O bairro alto aos seus alunos, o bairro alto aos seus alunos, a bairro alto aos seus alunos, e a boca em boca, e se quiseres, o bairro alto aos seus alunos. A banda que está a ser, não é pau. Pode ser. A banda que está a ser, o bairro alto aos seus alunos, a banda que está a ser, o bairro alto aos seus alunos. A banda que está a ser, o bairro alto aos seus alunos. A banda que está a ser, o bairro alto aos seus alunos. A banda que está a ser, o bairro alto aos seus alunos. O bairro alto aos seus alunos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501